Música Embora pareça ter dificuldade para admitir isso, a pessoa que ocupa o cargo de presidente da república também erra, como todo ser humano. Apontar esses erros não é crime, é um dever para um jornal que acredita que seus leitores têm o direito de saber a verdade. Entre satisfazer a vontade da pessoa que ocupa a presidência da república e satisfazer seus leitores, a Folha fica com a segunda opção. Se você é a favor da informação e do direito de saber o que é feito com os impostos que você paga, leia a Folha. Defenda-se Folha de São Paulo